Foi naquele momento que o Educa Mais Brasil apareceu pra mim. No mesmo dia, matriculei o Eduardo na escola que eu sempre quis, mas que não conseguia pagar. Logo ele virou amigo do Nico, aquele mesmo Nico que viria a ser o padrinho de seu casamento. Dudu aprendeu a ler rápido, até se gabava, mas amava mesmo os números. Então chegou a faculdade. E de novo, o Educa Mais Brasil nos ajudou. O Dudu conseguiu se formar em contabilidade. Que alegria! E quem diria que esse futuro está na palma da minha mão? Educa Mais Brasil. Bolsas de até 70% de desconto.